Música Olá, está começando o Faça Mais. Aqui nós mostramos parte do trabalho que projetos sociais realizam no Vale dos Sinos. Nesta semana você vai conhecer algumas atividades que são desenvolvidas para oportunizar aos jovens o contato com o esporte. A escola de futsal UJR Fevale Banrisul, com núcleos em São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha, o projeto Nadadores do programa Acolher de Campo Bom e o projeto de Taekwondo, realizado no bairro Santo Afonso, aqui em Novo Hamburgo. Fique conosco, o Faça Mais está no ar. Música Um projeto criado em 1999 traz bons resultados a garotos apaixonados por futsal na região. Música Eles brincam, se divertem, correm e aprendem. Essa é a escola de futsal UJR Fevale Banrisul. O objetivo nosso aqui não é competição. Nós temos primeiro um aspecto formativo, tentar utilizar o futsal como ferramenta para auxiliar na sua vida pessoal, profissional, escolar. E a partir daí, se surgir o talento, a gente encaminha para as nossas equipes de competição ou até para outras equipes do estado ou do país. O projeto tem crescido a cada dia. Para Wilson, os números são um reflexo da qualidade do trabalho que é desenvolvido. Aproximadamente 500 crianças envolvendo todos os núcleos. Sempre havendo uma oscilação, de acordo com a época do ano, inverno, verão, período escolar, período de provas, algumas coisas, sempre vai oscilando bastante. Mas a gente sempre tem essa média de 500 crianças. Conforme relata o professor Patrick, o trabalho é voltado na formação do cidadão. Aqui a gente trabalha mais ou menos um... É o que nem o Wilson falou, a gente procura sempre formar cidadão. Então a gente trabalha muito jogo coletivo. As crianças têm que desenvolver o toque, habilidade ali. Mas sempre com o companheirismo, a cooperação de todos. Eu já estou há uns dois anos e a coisa que eu mais gosto de fazer aqui é se divertir e aprender bastante. Eu jogo duas vezes por semana e eu gosto de vir por causa que a gente se diverte e também a gente participa de competições. Eles querem vir jogar bola. Querem pegar a bola ali e sair correndo. Aí a gente tem que explicar, botar regra no jogo ali, até para eles terem mais experiência, né? Para na hora de um jogo mesmo, assim, eles saberem o que fazer em cada determinada situação da partida. E as escolas de futsal do JR, Fevalho e do Sul estão em inscrições abertas. Voltado para as crianças de 5 a 15 anos, com 10 núcleos entre as cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha, são em quadras como estas que são formados cidadãos para o amanhã. Nós convidamos todos os meninos a fazerem contato conosco, até para que saibam qual o horário específico para cada categoria. E nós convidamos sempre esses meninos a fazerem uma aula específica, gratuita, sem o compromisso de fazer inscrição. O que todos esperam por aqui é que estes mesmos pés que correm pela quadra levem estes garotos a caminhos do bem, através do esporte. Através de um incentivo do município, atletas de Campo Bom estão se destacando nas piscinas do estado. Eles têm apenas 15 anos e já seguram medalhas importantes a nível estadual. Rômulo e Manoelis são considerados promessas do esporte em Campo Bom. Desde 2009, eles participam do programa Acolher, onde aprenderam a dar as primeiras braçadas. Hoje os adolescentes dão o máximo de si pelo esporte. Pretendo sim continuar minha carreira nadando, porque é o único esporte que eu adaptei e consegui me ver no futuro nadando. Eu me orgulho de mim mesmo, minha mãe se orgulha muito de mim, que o sonho dela, né, assim, nossa, ela gosta muito. E eu gosto de treinar aqui, gostaria até de treinar mais vezes na semana, porque são só três vezes, né, mas eu gostaria de treinar mais vezes. São alunos que começaram aqui com a gente sem saber nada, né, então aprenderam os quatro estilos e a gente fica muito contente com o resultado deles. São alunos bem dedicados, que treinam três vezes por semana, né, tá bem, bem satisfatório o resultado. Tanto a Manu quanto o Rômulo participam do programa Acolher, que é uma das ações da campanha Campo Bom Sem Crack. O objetivo é acolher, proteger, prevenir e educar com atividades que envolvam o lazer, a cultura e o esporte. O objetivo é justamente isso, dar uma função, desenvolver a parte de atividade física que faz bem para a saúde, a prevenção da saúde e também para dar um sonho, um projeto, porque todos eles têm a parte de aprendizado, aprender uma modalidade esportiva diferente e também, se eles que têm talento, a gente chama para a equipe promover alguns campeonatos. Se não tivesse isso, eu não saberia o que eu estaria fazendo agora. Poderia estar, sei lá, né, mas eu nunca pensaria nas drogas, mas mesmo assim, né, pode ter uma... acontecer. Mas graças a Deus aconteceu isso, eu estou aqui, firme e forte, destacando cada vez mais. A oportunidade foi dada e eles souberam aproveitar. Mas não param por aqui. Novos caminhos estão se abrindo para Rômulo e Manoel. A ideia é que eles continuem treinando, né, mas como o nosso município, o nosso projeto visa só a aprendizagem, tem a equipe, mas a gente não consegue treinar todos os dias, né, estamos encaminhando eles para um grupo de Porto Alegre, que é o Grêmio Náutico União, para ver se lá eles conseguem desenvolver melhor, né. E como as coisas não caem do céu, a Manu sabe bem que para vencer no esporte, é preciso muita garra e força de vontade. Eu gostaria de ser uma nadadora profissional, né, se quer ser uma nadadora profissional, você tem que se esforçar, tem que treinar, tem que se alimentar direito, assim, bem certo para ser o que é, né, no futuro. E tu está disposta a enfrentar tudo isso? Estou, sim, porque natação é minha vida, eu gosto muito. No bairro Santo Afonso, aqui em Novo Hamburgo, é desenvolvido um projeto que oportuniza a comunidade a conhecer o taekwondo. Confira a seguir. Caminho dos pés e das mãos através da mente. Esse é o significado do taekwondo. O esporte foi criado pelo general sul-coreano Choi Hong-hee em 1955, chegando ao Brasil 15 anos depois. E desde 1988 faz parte dos Jogos Olímpicos. O taekwondo é considerado uma arte marcial, de origem coreana, ensina habilidades físicas e de luta, mas também ensina o treinamento da mente, o respeito e a disciplina. Saudação inicial, juramento, aquecimento, alongamento, movimentos e golpes. Eles desenvolvem habilidades esportivas como forma de inclusão social. Esse é o objetivo do projeto taekwondo, conforme relata o professor Michel. Na verdade, há dois anos já que existe essa oficina aqui, que a gente desenvolve esse trabalho esportivo, mas também nunca esquecendo do cunho disciplinar que ela envolve e que ela exige, para que ela consiga entender, primeiramente, o que é arte marcial e até coisas que vão levar para a vida dela. O professor comenta também sobre o reconhecimento do projeto por parte da comunidade e das autoridades do município. E é uma alegria muito grande para mim ter começado junto com o projeto e ter desenvolvido o taekwondo aqui. No começo, se falavam em taekwondo, as pessoas ficavam meio perdidas e tal. Hoje em dia, se tu sair, de repente, aqui pela comunidade e falar em taekwondo, as pessoas falam, ah, eu já escutei essa palavra antes. Fora o pessoal que pratica hoje em dia. Algumas pessoas têm uma ideia errada sobre a arte marcial. Elas acham que pelo fato de a gente treinar golpe, a gente acaba ficando meio violento, né, ou violento por completo. Então, na verdade, é o contrário. A arte marcial trabalha justamente ao contrário disso. Edith é praticante do taekwondo há 17 anos e lembra como iniciou. Ela está no projeto há um ano e comenta que é preciso ter muita disciplina e força de vontade para seguir o esporte. Eu estava na academia fazendo ginástica. Daí eu vi uma aula, né, numa sala ao lado, achei interessante e fui olhar. Mas só que só tinha meninos, né. Aí eu chamei o professor e perguntei se mulher também podia fazer. Daí ele disse que sim. Aí eu fui, fiz uma aula, gostei e continuei. E aí é uma disciplina, né, tem que ter horário, tem que prestar atenção. Quanto menos faltar, melhor, porque cada dia o professor dá uma coisa diferente. O professor Michel enaltece as medalhas conquistadas recentemente e lembra que eles venceram adversários que treinam em academias voltadas para as artes marciais. Além de se sentir realizado com alunos que têm se destacado. Eu não estou desmerecendo o trabalho, né, dos outros que trabalham especificamente com o quarto marcial, mas sim elevando o nosso trabalho, que é uma comunidade carente. A gente sabe que tudo é um pouquinho mais difícil quando se trata de uma comunidade carente, né. Com certeza eu acho que para o futuro teremos algumas surpresas. E será muito gratificante quando de repente estiver lá na frente e perguntarem para esse aluno, ah, onde é que tu começou? Ah, eu comecei lá com o professor Michel, lá no programa social Santo Afonso. Isso que vai ser bem legal. O projeto também é acompanhado de perto pelos pais das crianças e adolescentes, como é o caso de Nariane, que fala da empolgação do seu filho com a prática da atividade. Ele está adorando, eles falam em coreano, ele já está todo empolgado, querendo falar já os números. Ele está recentemente, mas ele está amando, né, e eu também. Lutar sempre, vencer talvez, desistir nunca. E o programa de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com.br tvfevale. E caso você conheça algum projeto social ou ONG e gostaria de ver esse trabalho aqui no nosso programa, mande a sua sugestão para esse e-mail que aparece na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto